Mais um jogo que o Botafogo faz Mais um jogo maluco que o Botafogo faz E o torcedor do Botafogo e a equipe do Glorioso Não sai feliz Essa foi a tônica do jogo entre Criciúma e Botafogo Na realidade, Botafogo e Criciúma no Maracanã E antes de falar da partida, temos que falar Da atmosfera que foi feita João Testo aparecendo no gramado antes da partida A torcida fazendo uma belíssima festa E gotando os ingressos Todo mundo foi para rever o Botafogo Dominando, sendo o mandante do Maracanã Depois de oito anos, há muito tempo O Botafogo está fora jogando na sua casa Que é o Nilton Santos Mas o Maracanã leva a boas lembranças Que o Glorioso já teve um tempo atrás E, como disse, mais um jogo maluco Que ninguém queria ver Ninguém que estava lá no estádio do Maracanã hoje Queria ver Que é mais um gol tomado no final da partida E isso aconteceu E não é a primeira vez Já aconteceu com o Palmeiras esse ano Acontece de novo com o Criciúma Não tem como não lembrar de 2023 Mas Acredito também Que seja uma nova equipe Que é um treinador E não pode se abalar por isso Porque, claramente, eles são líderes do campeonato Vão continuar acima nessa rodada E também tem uma Libertadores para pegar Mas Vamos falar sobre o jogo Vamos falar Tudo Que Aconteceu Porque Claramente É inadmissível Tomar Um gol Numa desatenção Do que aconteceu hoje No primeiro tempo O Botafogo Ele Tentou jogar Porque Foi dominante Deve ser 37 por cento Da parte de bola Porque a gente já sabia Todo mundo já sabia Que a equipe do Tenkat Que já está há 3 anos No Criciúma Iria jogar retrancada Tentando um contra-ataque Com a Alanda Sucaique A gente foi nos titulares Depois com o Bolacê E o Felipe Viseu Que até pegou No final da partida E a gente O Botafogo Não estava se encontrando Estava tentando jogar bolas Ou na área Ou xuxa de longas distantes E nada estava chegando No goleiro E essa foi Muita tônica No primeiro tempo Um Botafogo Que até os 15 minutos No primeiro tempo Foi forte Mas depois Parece que foi descansando Foi tentando Deixar alternativas Tanto coletivas Tanto individuais Mas não Continuou Atingir a meta E marcar O gol Onde até O Botafogo Chutou aí Acho que Um de bolas No primeiro tempo E uma ou duas Acertaram a meta E o resto De para fora E até aí O Botafogo O empate Parecia Que iria persistir Foi assim Persistir no primeiro tempo Já no segundo tempo O Arthur Jorge Ele Encheu mais O meio campo Trouxe o Almada Tirando as dez pontas E botando ele Entre linhas Onde já no primeiro Já no começo Do primeiro tempo Do segundo tempo Uma bola Jogada Para o Luiz Henrique O jogador Cristiúma Cruza na área E aí Que está o defeito O Vitinho O Digo Reduz Eu Ninguém pode perder Esse gol Da forma que foi perdida Sem goleiro Era só empurrar Não tinha dificuldade Nenhuma Para fazer esse gol Mas Não sei se é a pressão Não sei se é Porque é a primeira vez O Vitinho jogando No Maracanã Que é um sonho De qualquer jogador Braileiro Jogar no Maracanã Ele acaba Chutando Na lua Essa é a verdade A bola passa Por cima da meta E o Botafogo Não abre o facado A tônica do segundo tempo Foi parecida Com Do segundo tempo Só que a diferença É que o Botafogo A equipe Do Arthur Jorge Foi mais forte Tentou mais Não Não baixou a guarda Em nenhum momento Isso até Os 46 47 Do segundo tempo Onde O Chiquinho Soares Volta a marcar Depois de uma seca Enorme E Explode o Maracanã Todo mundo Comemora Os jogadores Comemoram Demais Mas O jogo não acabou A dormência Parece que Anestesiaram Os jogadores Do Botafogo Depois do gol Baixaram muito A guarda E logo Na saída A bola Fica com o Luiz Henrique E o Luiz Henrique Em vez de lançar Podendo matar o jogo Acaba tendo a fazer o drible E perde a bola A bola vai parar No lado direito Do ataque Do Cristina Que cruza Onde O Gregor Tendo a cabeça E fura Assim Inacreditavelmente A bola E a bola Vai na cabeça Do Viseu E o Viseu Manda Para a Reis Faz o gol O João Limpula E aí Faz o empate Logo depois Do Botafogo E da cortina A gente já está Comemorando Toma o empate Ali um minuto Dois minutos Depois Então Isso não pode Acontecer Jamais E de novo Aconteceu Aconteceu Esse ano Temos que lembrar Do Rio de Estreite Eu sei que o elenco Praticamente É totalmente Diferente Quem estava Em campo Nesse jogo Que era Em 2023 Era só o Tiquinho Eduardo Xexê E o Marlos Já tinha saído Só eles três Praticamente E Isso aconteceu Novamente O Botafogo Ainda foi Para cima Foi na baixa Aí chega De 54 minutos Do segundo tempo Cabeceia Agora ele defende A bola volta Resval No Barbosa O Barbosa Chuta para o gol Torcida de novo Começa a comemorar Mais O árbitro E o Bandeirinha Viram muito bem Isso aí Não tem que até elogiar O Bandeirinha Que viu a bola Batendo na mão Do Barbosa E impossibilitando De ele fazer o gol O jogo é sabor A torcida A atmosfera Feita no Maracanã Foi por água abaixo Essa é a verdade Tudo que estava acontecendo Antes Do jogo Semanas antes A torcida A torcida é Indo em mata Compondo em greve Para ver o Botafogo No Maracanã Foi jogado por água abaixo Ali Mais uma vez E assim O torcedor Do Glorioso Não pode baixar a cabeça Porque Querendo ou não O Botafogo É líder Vai continuar líder Do campeonato Tem uma Libertadores Já está Numa cena final De Libertadores Onde nunca chegou Né Desses moldes Atuais Nunca chegou E a última vez Chegou Foi há 60 anos Ali Com o Jairzinho Jogando 40, 50 anos Por aí Então O torcedor Do Glorioso Tem que apoiar Sua equipe Né É uma equipe Totalmente diferente É um jogo Que não pode acontecer Né O Jorge Tem que conversar Com sua equipe Pra isso Não acontecer Não dormir Né Ele Até no gol Quem foi o lance Do gol do Cristiano Uma vez Que ele está berrando Com a equipe Que está parada Está literalmente parada E olhando o lance Que está acontecendo No lado direito Né No lado esquerdo Da zaga Do Glorioso E ninguém Se posiciona Tenta entrar na área Tenta Atrapalhar O jogador Do Cristiano Que cruza Livre E também Querendo Não A falha Do Grégor É Inacreditável Novamente Acaba É Ajudando O Viseu Né E Sem O Botafogo Acaba tomando Um partido no final Mas É uma conversa Que tem que ser interna A pressão Que vai ter Agora Para o jogo O Palmeiras É uma equipe Muito forte E tem todo É Tem todo o elenco Para conseguir Uma vitória lá Mas A equipe A torcida do Botafogo Ele não pode baixar a cabeça Vem que pensar Do ano passado Decidiu fora E nos pênaltis Contra a equipe Do São Paulo Agora vai pegar o Penarol Onde poderia ter pego O Flamengo Mas o Flamengo Perdeu E vai pegar o Penarol Desses três Com todo respeito O Penarol É o mais fraco Que o Botafogo Vai se enfrentar E está na semifinal Se uma equipe Está na semifinal Não é uma equipe Boba sim Fez por onde Para falar Não vamos desmerecer Também o Penarol Mas O Botafogo Jogando em casa Jogando no Tão Sando Jogando no seu tapetinho Tem que fazer O jogo Aqui Tem que jogar Para marcar Um, dois, três gols Aqui E tentar matar Esse jogo E ir tranquilo Para o Uruguai Porque lá Vai ser muito difícil Mas uma esfera Muito grande A torcida do Penarol Vai firme Então É Deixar essas águas Passadas de hoje Né Do jogo Contra A Crescima De lado Deixar o Brasileirão De lado E pensar Que tem um compromisso Muito grande E muito importante Para o Botafogo E para o torcedor Do Botafogo E que eu acredito Que vai alotar Os ingressos Até rebotarem E não vai ser isso Esse empate de hoje Que vai fazer A torcida do Botafogo Abaixar a cabeça Né Porque A equipe A torcida do Botafogo Que é muito A equipe do Botafogo Que é muito O João Térgio Que é muito O João Térgio Montou um elenco Forte Né Mas É Precisa acordar Né E A torcida O João Térgio Tem que empurrar A equipe Do início Até o final Se no final Não Chega No objetivo Que a torcida espera Aí Quem puder vai Vai A quem não quiser Não vai Aí Todo mundo Tem que ser muito democrático O que não pode acontecer É violência Nem nada do tipo Né Mas é isso Deixa aí O que você acha Do Botafogo Se o Botafogo Ainda Tem psicológico Né Novamente Bateu nessa década Esse ano Para disputar E físico Né Psicológico e físico Para disputar A Libertadores E O Brasileirão Tá Até a próxima Tchau Tchau